E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o NoRisk FF345, é o stroke, pintura fosca, com laranja, riseira interna, entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça, estabilizador de velocidade aqui, olha a traseira desse capacete que lindo, saída de ar aqui, ele tem duas saídas de ar aqui, olha, a forração dele é toda removível, fecho micrométrico, ele tem a pescoceira, que protege o pescoço, aqui você abre a queixeira dele, bavete, aqui na lateral você aciona a viseira interna dele, olha, ele com a viseira interna aberta assim, vou tentar abrir aqui para mostrar como é que ele fica aberto. Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Paulista, 575 Esquina com a Brigadeiro, no segundo andar, sala 213. Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011-998-067042, beleza? Abraços.